Caralhinha, pobre, entrei pela janela E desde o chefeiro das contas do céu Peguei de mãos atadas com tudo em vez de me Depois saí o meu amor, que tinha mais a luz E nessa torreia esqueceu do amor Na saudade E a rocha é E desde o chefeiro das contas do céu Peguei de mãos atadas com tudo em vez de um dia Seu cheiro tem o ar, Deus abençou E eu fui outra intimada, foi gratidão Eu fui o seu rebeio, foi me perder Meu amor, meu amor, eu não tenho direito De me amar e fugir É só saber que vou me lutar de novo Assim eu te lembro outra vez Não adorcei Crancara minha boca, trodela jamais E me deixe o chefeiro das contas do céu E peito, vou sacávamos em tudo em vez de me Tentou, saí o meu amor, que tinha mais a luz E nessa torreia esqueceu do amor Da saudade E a rocha é E pego, saí o meu amor, que tinha mais a luz Eu fui o seu rebeio, eu não tenho direito Eu fui o seu rebeio, eu não tenho direito De me amar e fugir Eu fui o seu rebeio, eu sou sabendo que vou me lutar de novo Só assim eu te lembro Só assim eu te lembro Eu fui o seu rebeio, eu não tenho direito Eu fui o seu rebeio, eu não tenho direito De me amar e fugir Eu fui o seu rebeio, eu não tenho direito Eu fui o seu rebeio, eu não tenho direito Eu fui o seu rebeio, eu não tenho direito